Força de Saitama já não é mais um segredo e basicamente todo mundo sabe que ele é o mais forte. Não sei se vocês têm acompanhado o mangá de One Punch Man, mas basicamente todo mundo lá já tá meio que sabendo que Saitama é o personagem mais forte. Eu vou trazer pra você alguns fatos relacionados a isso. Recentemente o mangá de One Punch Man teve uma revisão, ou seja, um redraw, redesenhado, porque One e Murata não estavam satisfeitos com o rumo que o mangá tava tomando. Então decidiram fazer essa revisãozinha, isso aconteceu agora no Arco Ninja. No primeiro capítulo dessa revisão, o Blast falou pro líder da associação de heróis, o Stitch, que o Saitama foi quem derrotou o Garou Cósmico. E literalmente nesse capítulo, Blast e Switch tá tentando entender se o Saitama é uma ameaça ou eles podem deixar o Saitama em paz. Porque o Saitama é forte demais e ele consequentemente é uma ameaça pro mundo inteiro. Esses outros heróis já sabem de algum tipo de grau de força que o Saitama tem, sendo ela Tatsumaki, o Flash Flash, o Garou, o Silver Fang, o Amai Mask, o King e o Genos. Inclusive o Genos sabe muito mais da força do Saitama do que qualquer um dos outros que eu citei anteriormente. Fora eu ache que o Metal Knight não seja um herói, ele também sabe da força do Saitama e até fala que ele pode ser o mais forte da classe S. Tem até um monstro que sabe que o Saitama derrotou o Garou Cósmico com um golpe só, que foi o Black Sperm. Definitivamente nós estamos atingindo um estágio crítico. Será que Saitama em algum momento vai ser reconhecido e promovido a classe S da Associação de Heróis? Especialmente porque nós também estamos muito próximos de ver uma possível luta entre o Saitama e o Void Void, que é esse vilão arauto de God que tem o mesmo nível de poder do Cósmico e Garou. Então se você não está lendo esse mangá, cara, definitivamente vai dar uma olhada nele. Porque é muito bom e tem uma das melhores artes visuais de mangakás da nova geração. Então... Então... Obrigado.